Exerça a sua fé, bom dia, eu sou o pastor Arlindo, hoje está um ar lindo, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, verso 18 a seguir, que diz, cedo de manhã ao voltar para a cidade teve fome, trata-se do Senhor Jesus com os discípulos e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti? E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidades, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Meu irmão, há milhares de pensamentos que nos são apresentados todos os dias e, entre tantos eles, as nossas atitudes que definem o progresso da nossa vida. Você percebe que a nossa mente carnal tem tanta prática em operar livremente que não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. No entanto, Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam com as sementinhas, assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida. Assim somos nós. Nos tornamos grávidos com as coisas que Jesus nos prometem. Durante a gravidez, Satanás trabalha ininterruptamente no intuito de fazer com que abortemos nossos sonhos. O inimigo não quer que prosperemos com as coisas boas que Deus nos dá. E uma das armas que o inimigo usa contra nós é a dúvida. E a outra arma é a descrença. Ambas são terríveis, irmãos. Ambas trabalham arduamente contra a nossa fé. A fé é um produto do Espírito Santo. A fé é uma força espiritual dada por Deus. No entanto, disse o Senhor em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 11, Venham sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Potencialize a tua fé, meu irmão. Proteja a tua fé. O inimigo não quer que mantenhamos a nossa fé em ação. O inimigo bem sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa de forma positiva e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazer, então faremos um estrago considerável no reino das trevas. Pense nisso, meu irmão. Você tem um potencial conferido por Deus. Este mundo é hostil aos servos de Deus, mas não temos que ter medo. Não estamos sozinhos. Se o mundo te ameaça, confie em Cristo. Ele não se cansa de cuidar de você. Tenha isso sempre em mente. Não há nenhuma fase da tua vida em que Jesus não possa te socorrer. Ele é refúgio verdadeiro. Jesus é a nossa torre forte no dia da batalha. Confie nele. Um forte abraço. Eu volto, querendo Deus.